Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MDCash. E o convidado de hoje, acho que dispensa apresentações, Henrique Avancini. Bom, primeiro, um prazer muito grande a gente ter o Avancini aqui. Talvez, acho um dos maiores atletas brasileiros que a gente tem na atualidade. Leva o nome do Brasil afora. Pegou a modalidade que ele ama e, além de conquistar coisas para ele, conquistou coisas para a modalidade, trouxe etapas para o Brasil, fez e faz e continua fazendo e fará muita coisa pelo esporte. Acabou de montar a equipe dele. Então, para mim, é um prazer pessoalmente, para a gente ter também um prazer gigante ter o Avancini aqui com a gente. Para agradecer também a todo mundo que possibilitou essa conversa. Então, o Cris, o Douglas, o Rafa, o pessoal que nos ajudou no contato, que eu perturbei bastante a Avancini. A gente até brinca isso aí no episódio. Mas o Avancini foi muito solícito, mas, claro, correria toda a viagem. Tem equipe. Enfim, tudo que ele teve aí no final do ano foi bastante corrido. Então, foi muito legal começar com a Avancini como atleta, como empreendedor, como homem de negócios, os planos que ele tem para ele, para a equipe, para o esporte, o legado. Então, para mim, quando a gente fala em Avancini, a gente fala de legado. E o legado enquanto na atividade. Então, ele ainda está correndo, está vencendo, quer continuar vencendo. Tem muitos, muitos objetivos, mas ele também quer que o esporte cresça. Isso é um pensamento que a gente tem aqui também no Mundo Tri. Então, muito legal ouvir direto do cara que, particularmente, eu sou fã. Então, foi muito legal o papo. Antes da gente seguir para o episódio, falar dos patrocinadores. Então, a Dynami, que é todo atleta, merece uma experiência única. Por isso que a Dynami é a marca dos vinhos dos atletas. E vocês sabem que a Dynami tem um vinho do triatlon meio, um triatlon full, triatlon olímpico. E também tem um vinho do mountain bike. Por isso que a gente, para trazer, para harmonizar o nosso episódio hoje, é o Podilazia Bonu, um Malbec de cor vermelha intensa, com aromas de frutas vermelhas e negras muito maduras. E no paladar, apresenta taninos suaves e macios. Então, conheça mais no adynami.com.br. O QR Code está aqui em cima para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube ou aqui na descrição do episódio. Também no YouTube, mas nos demais agregadores de podcast ou no Instagram, arroba Dynami Vinhos. Então, a Gu chegou no Mundo 3, você já sabe. Então, os reais mais consumidos do mundo. O descontarço do Mundo 3, então, o cupom do Mundo 3 dá 15% de desconto. A Bananinha Santalinha, que é uma marca de doce de banana 100% artesanal, produzida com banana premium de altíssima qualidade. São três sabores de banana. Então, banana com açúcar, sem açúcar, com amendoim. E agora, também, o doce de banana, espetacular. Aproveita aqui o cupom são do Mundo 3. E a Bike Fun, que é uma loja apaixonada pelo esporte, está há 10 anos no mercado, especialista em bike, corrida, trekking, hiking e triata. Então, muito desconto legal lá. O desconto de 10% do Mundo 3, válido para quase todos os itens, só não para on-cloud, beleza? Todos os descontos estão no MT Descontos. Você encontra no nosso site ou no nosso Instagram. Mas eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Camisetinha do Mundo 3 para vocês. Saiu o boleto do Mundo 3 também. Eu estou sem um aqui na mão, mas bonezinho do Mundo 3. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Assina a nossa newsletter também, que eu vou deixar tudo aqui. E sim, bora para o episódio muito especial com o Henrique Avancini. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais do MT Cash. Hoje, convidado muito especial, Henrique Avancini. E Avancini, beleza, cara? Valeu que topar gravar com a gente aí. Beleza, Gabriel. Obrigado pelo convite e, principalmente, obrigado pela paciência. Esperar a minha agenda maluca dar uma acalmada para a gente poder conversar. É, a galera fala que sempre que eu pergunto do esporte, eu falo, não, é resiliência, resiliência. Então, acho que eu aprendi a resiliência também, deu bom. Boa, boa. Essa lição você aprendeu. E, cara, a gente estava conversando aqui, você está em Taipava, onde nasci de criado. Como é que foi no começo, cara? O MTB, aí é uma região espetacular. Agora, você falou que você ia tossir durante a entrevista, eu que estou tossindo aqui. Já é uma região bem privilegiada e tal, mas já era MTB desde moleque. Como é que foi o seu começo? Acho que aqui tem esse impulso natural de crescer nas montanhas. Tem uma coisa muito legal aqui em Petrópolis e Itaipava, que é um lugar com a topografia diferente, né? E com muitas montanhas muito marcantes. Isso eu fui descobrir, assim, mais velho, né? A minha dificuldade, cara, de navegar numa cidade, por exemplo, como São Paulo, se eu precisar me guiar por quadras, né? Que, geralmente, é uma coisa super natural para as pessoas. E eu não tenho essa habilidade, porque eu sempre cresci me norteando por montanhas, né? Direção de tal montanha, ou direção daquela montanha, ou, eventualmente, o sol. Então, acho que existe uma conexão natural, assim, com as montanhas. Acho que a minha conexão com a bike veio por influência, né? Meu pai sempre foi ciclista. Chegou a competir nos anos 70. Ali, né, semi-profissional. E aí, depois, foi trabalhar e tudo mais. Mas sempre gostou de bike, sempre gostou de pedalar. E ele abriu uma oficina meados dos anos 90. E eu, como criança, tive a chance de crescer dentro de uma oficina de bike. E esse era um ambiente que eu gostava demais, sabe? Principalmente aquela coisa de ver fluxo de atletas, cara. De ver gente indo treinar, voltando do treino. Então, eu sempre gostei muito de bike, de equipamento. Decorava os catálogos, sabia os packs de todas as bikes, todos os modelos. E gostava demais daquele ambiente ali. E foi ali que meu pai montou a minha primeira bike, né? Acho que essa é uma historinha aí relativamente conhecida. A minha primeira bike foi feita só de sucatas. E nasceu dessa oficininha que começou bem pequena, né? Era uma lojinha bem pequena que depois foi expandindo. E, desde então, meu pai sempre trabalhou nesse ramo. Isso sempre foi um ambiente que, pra mim, fez parte da vida, né? E esse foi o começo. E eu sempre... As pessoas sempre falaram, poxa, mas foi importante o estímulo do seu pai? Ou estar em Petrópolis, ou coisas do tipo. Eu acho que, assim, pedalar é uma coisa que é pra praticamente todo mundo, sabe? Acho que andar de bicicleta é um exercício de autodesenvolvimento muito rico. É muito profundo. Ser atleta de alto rendimento em uma modalidade que envolva ciclismo, como é o mountain bike, aí eu acho que é pra muito poucos. Acho que é quase o avesso, assim. Porque é um esporte duro pra caramba, cara. E é um esporte outdoor, é um esporte que 90% dos seus treinos serão solitários. Ninguém tá te vendo, ninguém tá te dando uma força. Ninguém tá te ajudando a analisar o seu treinamento. É muito, muito solitário. É um processo muito solitário. Então, assim, tem que ter uma paixão, um amor muito profundo, muito grande, porque senão chega um ponto que não dá mais, sabe? Acho que continuar se expondo a um certo nível de sofrimento, eu acho que pra fazer isso tem que ter uma vontade que é meio que indomável, assim, maior do que o teu lado racional. E eu acho que isso, quando eu olho pra trás, assim, eu fazia umas coisas de maluco, cara. Quando eu era criança, adolescente, assim, sabe? Eu, sei lá, eu estudava de manhã, de tarde, às vezes trabalhava e tal, não sei o que. E acordava, assim, três e meia da manhã pra sair. Eu tinha muito negócio, assim, quando eu era mais novo, de ficar repetindo. É um lugar até exaustão, sabe? Então, tinha, sei lá, duas horas pra treinar no horário do almoço. Aí eu não almoçava, ia pra uma montanhazinha, assim, uma subida de dez minutos. E ficava subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, o máximo de vezes, assim, o mais forte que eu conseguia. E eu tinha essa coisa de ficar repetindo até não aguentar mais. E, sei lá, quando eu olho pra trás, assim, o caramba, pô, que por que que eu fazia isso, sabe? Na época eu não tinha rede social, nenhum dos meus amigos iam treinar comigo. Eu nem contava esses treinos pra ninguém, sabe? Era uma coisa muito minha, comigo mesmo. E eu acho que isso é uma paixão por preparação, por, sei lá, expandir ali o limite, a tentar achar o que é o meu limite, que tá dentro de mim desde sempre. Mas em que momento essa, o que era uma brincadeira, de ficar testando o limite, subir, descer e tal, você falou, cara, será que isso pode ser a minha carreira? Era uma ideia de ser a tua carreira ou você pretendia outras coisas, assim, e depois viu que era isso que você gostava? Cara, era um sonho, Gabriel, e não um plano, porque quando eu olho pra trás, na época que eu era adolescente, o melhor do Brasil não era um profissional reconhecido, né? Então, assim, os atletas de elite tinham uma meia dúzia que viviam de fato profissionalmente. Eu lembro que, assim, o salário dos caras, sabe? Era... Ah, o cara, quando era campeão brasileiro, ele ganhava cinco mil reais, sabe? E parecia que, assim, era uma certeza. Se você treinar pra caramba e chegar a ser o melhor do país, você vai correr alguns anos enquanto você for o número um e depois, assim, meu amigo, o dia que você resolveu parar de competir, começa a trabalhar no dia seguinte, porque era um trabalho normal, sabe? E era quase que, assim, pô, vale a pena dedicar uma vida a isso? E eu queria muito, sabe? Era o que eu mais desejava. Só que, além disso, assim, eu tive alguns anos ali de muito conflito interno, porque a situação financeira da minha família não era estável, né? Durante toda a minha juventude ali, eu cresci morando de favor num sítio. Então, tinha muito dessa autocobrança, assim, sabe? De, pô, eu não posso me dar o luxo de ver meus pais ralando tanto e tal, a gente vivendo sempre no aperto, e eu vou ficar andando de bike sem ganhar dinheiro, sabe? Sem gerar nada pra minha família. Então, durante alguns anos ali, né? Os anos principalmente de entrada na faculdade, eu fiquei muito em cima do muro do que fazer, né? Do que seguir. E fui usando mais o esporte pra abrir portas pra mim. pra conseguir... Poxa, eu pagava minhas contas, pelo menos. Eu consegui bolsa na faculdade, consegui fazer um intercâmbio e tal. Então, tudo isso foi através do esporte. Foram coisas que... Acho que sem a bike, até então, talvez não conseguiria fazer, não conseguiria realizar. Mas era sempre assim, pô, eu vou fazer isso profissionalmente, entre aspas, né? Até não ser mais possível, até eu não conseguir mais. Até eu não conseguir conciliar mais. E aí, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, que foi uma decisão muito difícil, que foi de colocar todas as fichas no esporte, né? E aí foi... Acho que o começo ali dessa decisão, de fato, né? Já com meus 23 anos e tal, eu saí da faculdade, já tinha saído da faculdade, com 21 anos eu saí da faculdade de Direito e fui morar na Itália. Fui tentar a vida profissional e demorou alguns anos até eu conseguir ter reconhecimento profissional, ter alguma estabilidade, ter retorno financeiro. foi bem demorado, assim, até eu chegar a um nível de que, pô, sei lá, deixar de ser uma preocupação se eu ia conseguir pagar o meu aluguel ou não e começar a pensar, pô, consigo guardar algum dinheiro e o que é que eu vou fazendo com isso e tal? Como que eu vou construir a minha vida como um todo, né? e o Direito... Você terminou a faculdade ou não? Não, eu tranquei no sexto período. Não vai voltar, mas não chega. Quando eu comecei a ter muitas atividades externas à grade curricular, aí começou a pegar, cara. Porque até então, assim, eu não conseguia dedicar muito tempo à faculdade. Até hoje, assim, tudo que eu faço, e eu consigo fazer muitas coisas, porque, pô, quando eu vou fazer algo, eu me dedico muito, assim. Então, pô, o período da aula ali, eu ficava muito concentrado e tal. Faltava aula pra caramba, porque eu tinha que viajar, às vezes estava morto. Mas, assim, pô, quando eu pegava alguma coisa, às vezes eu tinha pouco tempo pra estudar e sentava com algum grupo de estudo, assim, ouvia muito atento, porque era a chance de, cara, ou absorvo isso aqui ou passo a oportunidade. eu não vou conseguir me debruçar horas e horas, o que é muito... o que é necessário, assim, em termos de cursos, principalmente num curso de muito conteúdo teórico, como é o direito. E aí, quando eu comecei a ter que fazer mais atividades extracurriculares, né, fazer mais horas de trabalho fora da grade curricular, aí isso começou a ficar bem pesado pra mim, porque eu já não tinha tempo, já tinha que conciliar treino, às vezes fazer alguma outra coisa, e além disso, a faculdade, e aí mais a grade extra começou a ficar realmente puxado. E foi um momento que deu um impulso, assim, sabe, de, pô, acho que eu vou... acho que eu vou tentar a vida na Europa. e aí fiz um torneio de abertura em fevereiro, no Chipre, e aí voltei do Chipre com um contrato com uma equipe europeia. Ainda fiz mais um semestre ainda, tentando ali conciliar, eu falei, não, cara, pô, agora não dá mesmo, sabe? Agora é impossível fazer uma faculdade no Brasil, na época não era educação em distância, aí morando na Europa, competindo na Europa como atleta de alto rendimento, pô, não tem mais como, e aí eu tranquei. E, cara, essa tua história na Itália eu acho bem interessante, assim, como aqui tem muito treino, talvez a galera não conheça tanto, eu já ouvi essa história, um pouco dessa história, mas, assim, você teve esse contrato, foi morar na Itália, e o que era o início, talvez, de um sonho ali acabou não dando tão certo, né? Como é que foi essa experiência lá, enfim? Então, cara, a gente tinha essa visão na época, né, de, ah, o esporte é na Europa, tem que ir pra Europa e tal, papapá, e aí, assim, pô, eu corri atrás, eu peguei tudo que eu tinha, tudo mesmo que eu tinha pra tentar uma chance lá, e aí consegui um contrato e fui pra lá, cara. E eu assinei, meu primeiro contrato foram 5 mil euros por ano, na minha temporada de 2009, esse era o meu contrato, e, pô, morava no alojamento lá, numa cidade lindíssima, até histórica, mas morava dentro da ruína, literalmente. Qual cidade que era? Em San Severino, em Marque, bem no centro ali da Itália, um pouquinho ao norte de Roma. E aí passei ali alguns anos, e pra mim foi um choque de realidade muito grande, assim, né, porque eu fui pra lá, e pra uma equipe de pequeno, médio, porte, mas não era uma equipe tão pequena, assim, e eu tinha as condições que outros atletas tinham também, sabe, que outros atletas em revelação tinham ali na Europa. E comecei a, pô, competir com os caras, a viver na Europa e tudo mais, e os meus resultados eram medianos, sabe, isso, óbvio, falando a nível de Copa do Mundo e tudo mais, mas eram resultados medíocres, sabe, não era nada que... Perdão. Não era nada que chamava tanta atenção, assim, sabe? E aí, ao final do segundo ano, ao final de 2010, eu recebi uma ligação do meu, então, team manager, do diretor esportivo da equipe, e eu tava aguardando o meu voo, né, pra ir pro meu último bloco de provas, e aí ele falou, Avancine, eu não vou te mandar o bilhete, não. Porque, cara, sinceramente, pra mim é mais vantagem te deixar em casa do que pagar um voo pra você vir pra Europa e eu te levar pras corridas e tal, porque não tá dando, assim, você não tá... não paga essa conta e se fosse você, repensava a tua carreira, o que você pode fazer pro futuro aí, porque você não tem o nível necessário, o nível alto o suficiente pra competir em alto nível na Europa, pra competir contra os melhores. E aí isso foi na virada ali de 2010, né, já se aproximando pra 2011, e isso mexeu muito comigo, assim, na época, sabe, de eu parar e refletir, cara, pô, eu tô correndo atrás de uma coisa que é desse jeito, eu não vou chegar a lugar nenhum, sabe, eu vou gastar tempo, eu vou ficar, jogar minha vida fora aqui e não vai mudar. E aí foi quando eu comecei a mudar muito a minha mentalidade de preparação, de carreira, isso foi um processo, tem sido um processo de constante mudança, que foi entender, cara, esse cara tá certo, né, eu não tenho o suficiente, eu tenho que construir isso e eu tenho que construir uma carreira diferente, eu tenho que entender que eu sou brasileiro, eu tenho que entender que eu tenho uma herança cultural diferente, que eu estou inserido em outra economia, que eu tenho outros desafios, mas tenho outras oportunidades também, e eu tenho que fazer o meu caminho, se eu for tentar imitar os caras e fazer o que eles fazem, eu vou ser só mais um na fila do pão ali, e pô, eu quero, eu quero ter destaque, né, eu preciso construir uma carreira diferente. E aí, a partir, né, desse momento, eu comecei a mudar a forma como eu me preparava como atleta, entender assim que, cara, se eu sou brasileiro, eu preciso ter uma estrutura de preparação distinta, sabe, a minha pré-temporada é no verão, não é no inverno, como que isso é uma vantagem e não uma desvantagem, o que eu tenho que mudar economicamente, pô, eu tenho alguns desafios, mas o que que dá para eu fazer, o que que eu preciso mudar aqui no Brasil para construir uma carreira. E aí foi quando, aos pouquinhos ali, pedra a pedra, eu fui criando um caminho diferente, sabe, eu fui entendendo cada vez mais que eu não sou um europeu, eu sou brasileiro, como eu serei um top mundial sendo brasileiro, mantendo a minha brasilidade. E aí foi, em vários aspectos, em várias áreas diferentes, foi, e tem sido até um processo de encontrar essas respostas. Eu acho, essas histórias, quando eu vejo, eu vejo outras também, sei lá, do futebol, o time tal não pegou o cara e o cara hoje é o novo caráter. Eu sempre vejo essas histórias do outro lado, que é tipo, você acabou virando essa pessoa, se tornando quem você tornou por causa dessa história, né, essa história, ela afeta demais também o teu caminho, né, que poderia ser aquele negócio de falar, puta, vou voltar para o curso de direito, estava trancado, vou voltar, vou ser advogado aqui, dou uma moral na loja do meu pai e vou andar de bike que eu gosto, né. Quando ela virou o estopim, muita gente poderia ir para o outro caminho, você falou, não, peraí, o cara está certo, imagino que não deve ter sido em cinco minutos, que você ia ter ficado bem puto com o cara por um tempo, depois falou, porra, é isso mesmo e vamos embora, né. Eu passei mais um ano na Europa depois disso, foi do ano de 2011, esse cara saiu da equipe e foi fundar uma outra equipe, eu acabei construindo uma equipe, a equipe teve um problema interno enorme, enfim, no segundo semestre, uma longa história resumida, eu estava lá sem grana no bolso, sem ter para onde ir, sem ter como voltar para o Brasil e aí liguei para uma pessoa que tinha trabalhado no time e falei, preciso de um lugar para ficar, não tenho como voltar para casa e me ajuda. E aí eu fiquei morando alguns meses no sótão dessa pessoa, voltei para o Brasil em 2012, que aí já era meu último ano sub-23, e aí 2012 era ano Olímpico, Londres 2012, eu fazia parte ali do time que disputava a seletiva interna, e comecei o ano de 2012 sem nenhum patrocínio, o cara correndo de camisa branca, com a bicicleta do ano anterior, aí eu lembro que na primeira prova da seletiva olímpica foi na Costa Rica, chovendo, eu caí de uma ponte, aí quebrei a roda, o cilinho, a sapatilha, o capacete, aí eu, meu Deus, cara, que prejuízo, agora não tem nem bike, sabe, para praticar as outras provas, então, estar nessa situação assim de sobrevivência foi realmente bastante difícil, passei um semestre ali tendo que fazer, pô, fazia provas pequenas, as provas que a gente chama de vulgarmente de caça-níquel, fazer aquelas provas locais para, né, eu sempre ligava para o organizador, falava, pô, libera a inscrição aí para mim, me dá sem prata para gasolina e tal, e aí eu ia para as provas e largava esperando andar bem, vencer para ganhar uma premiação ali de 500 pratas, às vezes uma prova que dava uma grana um pouco maior, dava mil, mil e quinhentos, e foi assim que eu fiquei me mantendo, sabe, durante seis meses, e quase saí do mountain bike nessa época, eu fiquei muito assim, pô, o que eu faço agora? Estou três anos praticamente afastado da faculdade, volto para a faculdade, ou vou fazer outra coisa, e aí por muito pouco eu não saí do mountain bike, fui fazer, tinha uma possibilidade, um projeto que tinha nascido de velódromo no Rio, e aí era a chance de eu ter algum salário, de eu me manter ativo ali, só que foi uma coisa que, sei lá, não via muito, não projetava muito um futuro naquilo, e aí no segundo semestre, uma pessoa da Calói me procurou de uma forma muito, quase que informal, assim, sabe, falaram, pô, a gente tem uns planos aí de ter uma bike nova e tal, na época bike nacional mais cara era uma bike de 2.500 reais na época, então não tinham marcas nacionais vendendo bike com alto valor agregado, e aí a Calói estava pensando em voltar com uma bicicleta de fibra de carbono, e isso em 2012 ninguém compraria, sabe, tinha um preconceito muito grande, uma marca nacional vai vender uma bike top e tal, e eles acabaram me procurando, e aí eu lembro que duas pessoas, Ana Paula Nogueira e o Bob Nogueira, eles estavam no Rio para algum evento deles, algum compromisso deles, e aí eu recebi uma mensagem da Ana, a gente tinha se falado acho que umas duas vezes por telefone sobre uma possibilidade e tal, eu recebi uma mensagem da Ana num dia de semana meio da tarde falando que ela estava no Rio e que o voo dela era a tal hora de Santos Dumont e que ela ia estar livre ali duas horas antes do voo e tal, se eu quisesse descer e a gente se encontrar antes do voo dela a gente poderia conversar, e aí eu falei para o meu pai eu preciso da tua ajuda para ir para o Rio e tal não sei o que tu me leva ele não, eu te levo e tal e aí a gente desceu bem em cima da hora assim bem correndo e aí quando chegou no Rio ali fim de tarde tal dia de semana um trânsito absurdo a gente preso na perimetral ali quando ainda tinha perimetral saída da linha vermelha ali se aproximando do Santos Dumont e aí o trânsito completamente parado aí eu recebo a mensagem daqui a pouco o nosso embarque você está chegando e tal não, estou chegando e tal e aí eu só falei assim meu pai pai te encontro lá depois e desci do carro e saí correndo na perimetral e correndo até o aeroporto cara pô cheguei em calor desgraçado já entrei no aeroporto pingando assim cara aí eu lembro que eu sentei com ela e tal eu todo suado fedendo e aí a gente conversou ali rápido e tal e enfim aquilo acabou indo pra frente e começou de uma forma muito sutil muito simples o nosso relacionamento assim mas eu enxerguei a possibilidade de cara se eu fizesse aqui dar certo é uma é uma marca muito grande é uma empresa muito grande e se se eu fizer isso dar certo eu vou crescer é e meu contrato era pô era elas por elas ali sabe eu ganhava muito pouco meu primeiro contrato foi bem baixo mas eu entendi a possibilidade e eu dei tudo de mim sabe mal ou bem nos três anos da trabalhando na Europa como como atleta eu tive a chance de é trabalhar com muitas marcas pequenas então eu aprendi muito assim sobre a indústria da bike sobre comunicação sobre tendências e tudo mais trabalhei muito com aqueles produtores artesanais bem italianos então lidar com essas mentes assim muito muito criativas que pensam mais no detalhe do que às vezes no tudo me ajudou bastante eu ajudei em algumas pequenas coisas sabe sempre me envolvia em todas as frentes e aí acabou que o lançamento da bike foi um mega sucesso tinha uma projeção de vendas para o final de 2012 no lançamento e o ano de 2013 e em algumas algumas horas ali no lançamento em outubro se eu não me engano de 2012 essas unidades foram vendidas e aí isso abriu um novo acho que um novo momento para a marca e começou um novo momento para o mountain bike no Brasil também com a criação de novas marcas que foram surgindo hoje a gente tem quatro grandes fábricas no Polo de Manaus então acho que isso foi uma coisa que eu olho lá para trás e eu poxa foi uma sementinha que a gente plantou que explodiu que deu super certo e enfim depois dali minha carreira começou a mudar mais uns aninhos para frente é que eu comecei a ter um pouco mais de tranquilidade a nível profissional o cara estava em 2012 e a galera vê hoje vê aí o fundo atrás de você quem estiver vendo ouvindo a gente atrás do do Avancine tem o painel com todos os patrocinadores quem vê hoje vê hoje não vê as correrias lá de trás isso que é legal de valorizar também e acaba que a calor está atrás de você de novo sim demora muito acho que tem duas coisas que quando eu olho para trás tem dois processos primeiro foi o meu crescimento como profissional como atleta e tudo mais e também houve o crescimento do esporte então isso foi muito paralelo a minha carreira o esporte era muito pequeno lá em 2012 ainda era bem pequeno sabe o que era o patamar de alcance de reconhecimento de investimento de profissionalismo então tudo isso também foi mudando para melhor na última década e aí paralelamente eu também fui crescendo como atleta dentro das pistas então quando eu olho para trás hoje era um outro cenário é como eu falei eu tive desafios assim quando eu comparo com a geração atual eu tive desafios que não dá nem para comparar porém eu também tive oportunidades que a geração atual não tem que eu fui pioneiro em muita coisa e ser pioneiro em muita coisa traz dificuldades mas quando você realiza sendo pioneiro o retorno em alguns casos ele é mais significativo é mais emblemático então acho que isso eu tive a honra de ser o primeiro em muita coisa o primeiro mountainbiker a conquistar muita coisa no Brasil e hoje acho que é um cenário bem diferente os atletas podem ao mesmo já ser alguém no esporte como atleta como mountainbiker eu já nem sou tão exceção você vê que tem vários outros atletas que vivem que tem ali mal bem a sua estabilidade profissional que tem uma estrutura por trás que tem a capacidade de se manterem ativos no esporte eu acho que hoje é um cenário bem diferente o esporte hoje tem transmissão de prova vários eventos no Brasil eu morei na Itália também por isso que o Tete perguntei a cidade e a cultura do ciclismo na Europa como um todo é muito diferente talvez no mundo inteiro não é só do Brasil a nível mundial a Europa é diferente e é quando você vê o esporte crescendo aqui do jeito com transmissão com tudo você vê o que acontece eu tinha até anotado aqui até para perguntar daqui a pouco não agora mas é do legado na verdade o teu legado está sendo construído enquanto você está na carreira porque as vezes o cara começa a pensar em legado quando está terminando a carreira ou pós-aposentadoria o seu é meio que paralelo o motobike crescendo junto com você crescendo junto todo mundo junto Gabriel eu sempre tive sempre não mas acho que já alguns bons anos eu sempre tive o desejo de evoluir não evoluir somente como atleta mas se eu ganho alguma coisa como que eu uso uma vitória expressiva para fazer o esporte crescer e isso não é só o retorno no óbvio que a gente acha que tem que acontecer de poxa eu ganhei uma copa do mundo eu fui campeão mundial e todo mundo tem que bater na minha porta e na real não é assim sabe depois que você realiza grandes coisas nas pistas dá muito trabalho realizar coisas tão grandes quanto fora das pistas e eu comecei a me comprometer muito com isso assim de pô o esporte está me dando tudo está me dando todas as possibilidades que eu tenho ao meu alcance eu preciso dar de volta e dar de volta não é só não é uma coisa filantrópica sabe eu entendo isso como um grande benefício para mim mesmo também porque eu faço o meu ecossistema ou o ecossistema do qual eu faço parte ser muito maior ser muito mais amplo então o que eu olhava quando eu era um atleta mirim ali nas categorias de base e tal o que eu vi assim dos atletas era que pô quem tem muito destaque o cara que está vencendo o cara que é o campeão ele até vive bem só que assim depois que essa fase passa se o cara não fez o esporte crescer ele vai viver como sabe ele vai fazer o que não tem nenhuma opção dele continuar no meio que ele ama e hoje assim eu sei que cara se eu interromper se a minha carreira profissional amanhã trabalho não falta sabe eu continuo vou continuar vivendo se eu quiser no meio que eu amo tanto que é o meio da bike é o meio do esporte então isso só é possível porque o esporte cresceu muito e eu tentei dar a minha contribuição como atleta de elite para que isso acontecesse sabe eu acho que isso é uma postura que vem sempre me ensinando muito sabe é sempre uma coisa que eu não me permito esquecer de que dependente do que eu realize eu nunca em nenhum momento vou ser mais alto que o esporte e acho que essa é uma consciência que enriquece muito o nosso jeito de pensar cara você começa a ver as coisas de uma outra ótica sabe e te traz coisas boas te traz mais coisas boas do que qualquer outra coisa é igual eu vi essa frase que eu estava conversando acho que foi esse final de semana eu pensava muito nisso independente da marca A, B, C se todo mundo fechava o esporte vai continuar existindo vai acontecer então você pode usar o esporte ali para você mas eu sou sócio do mundo tri dono do mundo tri há dois anos o mundo tri pertencia outra pessoa e tal e eu sempre quando eu comprei eu falei cara eu como mídia eu tenho que fomentar o esporte eu não tenho que só falar do esporte eu tenho que ajudar a crescer e sempre imaginei assim quanto maior o bolo não há fatia não adianta você querer tem que crescer tem que crescer porque aí é mais patrocinadores mais eventos mais atletas o atleta poder pensar talvez com 18 anos 17 anos um atleta pensar eu consigo viver disso pode ser minha profissão acho que esse é um pouco do pensamento acho que você vê hoje mais atletas começando e tudo está indo e cara imagino claro como atleta profissional você tem toda a tua programação você não quer deixar de ganhar você não quer deixar de vencer e você ainda tem isso de preocupar com o legado e como é que fica também esse período tipo vou lá estou cuidando de um monte de coisa vou mal na prova não quero cuidar de mais nada agora vou focar só na preparação como é que você divide isso também o seu tempo eu não consigo separar tanto as coisas assim sabe o que que é performance o que que não é por que que eu falo isso cara eu preciso de uma bike eu preciso de investimento eu preciso de recursos humanos a minha volta eu preciso de novas ferramentas e assim eu me envolvo muito com com todo com todo processo e assim isso gasta energia e tudo mais só que acho que quanto maior o seu envolvimento você aprende a construir melhor né o seu quebra-cabeça quebra-cabeça pessoal e essa essa é a minha forma de ser profissional sabe tem gente que às vezes olha pro meu dia a dia hoje e fala pô o cara o cara não é mais atleta e tal o cara faz tanta coisa se preocupa com tanta coisa e eu só me vejo na possibilidade de vencer grandes eventos ainda porque eu sou dessa forma né porque o meu processo tem muito do meu controle então eu consigo otimizar muito de acordo com o que eu acredito é poxa comecei um projeto novo agora com a minha própria equipe e tudo mais só pegando assim um um parâmetro de referência né eu competi por uma equipe de fábrica durante oito anos é a bike uma bike pra copa do mundo ali né com determinada bitola de pneu curso de suspensão e tal full suspension né suspensão dianteira e traseira a bike mais leve que eu tinha competido era entre 10.2 10.3 e em alguns meses né trabalhando num projeto e tal nos parceiros na combinação a gente montou uma bike pra competir uma bike né pra competir copa do mundo com os mesmos tipos de configuração ali com 9.4 quilos sabe quase um quilo mais leve hoje não oficialmente provavelmente a bike mais leve do pelotão mundial e assim isso só foi possível porque eu sabia em quais portas bater com quem falar com quem eu tinha que me envolver qual era o tipo de trabalho que tinha que ser feito então assim eu sei que se eu contratasse um baita de um gestor e comesse talvez 30% do budget do time dificilmente eu teria uma bike como essa sabe então acho que assim demanda tempo pra caramba poxa a gente fechou desde que eu tomei a decisão até finalizar tudo a gente fechou cerca de 20 um pouco mais de 20 contratos foram 21 contratos no total e um pouquinho mais de dois meses sabe de trabalho isso você pensa cada contrato foi no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo três reuniões assim o menor de todos e alguns foram sei lá umas 10 15 reuniões então cara eu tava trabalhando assim dia e noite direto pra tentar viabilizar isso e é sim um comprometimento de energia de tudo cara mas eventualmente pode ser que você tenha um ganho ali por estar construindo uma coisa da forma que você você acredita é a galera não tem noção de reunião disso de patrocínio é foda ainda bem que tenho agora o teletrabalho a galera tá trabalhando mais de casa que antigamente tinha que bater na porta lá nossa sentar numa mesa e até não sei em São Paulo onde for sentar numa mesa e tal isso é acho que hoje eu guardo assim ainda eu gosto muito de estar presencialmente com meus parceiros e tal mas hoje é muito mais mais fácil de dar sequência às coisas né virtualmente e cara continuando então como é que está o calendário de estreia internacional quando começa o campeonato mundial a estreia da temporada foi na Espanha agora em fevereiro aí eu voltei para o Brasil competi dois eventos aqui agora eu sigo aqui no Brasil para fazer minha preparação agora nessas próximas semanas e eu tenho três provas que são uma sequência de provas que são bem crescentes assim a primeira é Araxá Copa Internacional Araxá que é um evento internamente bem importante para a gente que esse ano é a comemoração de 20 anos do evento e geralmente vem alguns atletas muito bons também de fora aí duas semanas depois a gente tem o campeonato continental no campeonato Panamericano que esse ano é disputado no Brasil e aí a gente tem uma semana de intervalo e a primeira etapa da Copa do Mundo na República Tcheca e aí essa sequência agora de abril e maio ela é bastante importante para mim e o grande objetivo segue sendo as Copas do Mundo né e Paris do Paris em 2024 também o alvo ali também assim acho que Jogos Olímpicos para mim é muito uma consequência assim do projeto que eu construí de querer ter um time brasileiro competindo no alto nível a gente conseguiu recentemente a licença elite né e a equipe faz parte agora das principais equipes do motobike mundial e acho que Jogos Olímpicos é meio que sempre o norte sabe de todo processo para esse tipo de equipe de time esportivo né funciona muito como uma orientação assim de como vai ser feito o calendário como vai ser feita a preparação e para mim acho que Paris eu vejo muito mais como algo um pouco mais pessoal assim porque a minha história com os Jogos Olímpicos sempre foi muito foi amarga em alguns aspectos assim de ter alguns problemas nos momentos Olímpicos sabe seja em 2012 lá em Londres não tinha patrocínio depois de 2016 eu tive a pior lesão que eu já tive na minha carreira aí em 2021 eu tive muitos problemas nos bastidores fora fora a parte esportiva e assim de longe até hoje eu estava na minha melhor forma física assim absurdamente forte até começando um trabalho agora a gente está trazendo para o time um consultor de performance um cara que trabalha com boa parte ali dos dos nomes mais renomados do Pro Tour e o cara estava fazendo os cálculos nos meus últimos anos de cargas de treino e de alguns parâmetros e aí ele falou cara o que aconteceu nos Jogos Olímpicos que a tua forma era para no mínimo ser medalhista eu falei não é só não é só físico não é só ter as pernas você tem que saber usá-las então acho que sei lá Paris eu vejo muito como uma uma missão pessoal assim para mim acho que o meu objetivo maior cara é eu dei um passo para trás muito grande profissionalmente falando e eu acho que no lado emocional assim no lado missão pelo esporte o que eu estou fazendo hoje para mim tem muito mais valor do que qualquer outra coisa que eu já já tenha feito e é muito mais difícil é alcançar uma grande vitória fazendo um projeto como eu estou fazendo né construindo meu próprio time então esse é o esse é o grande objetivo cara se eu cruzar uma linha de chegada de uma copa do mundo um campeonato mundial em primeiro nesses próximos dois anos eu vou considerar que poxa eu concluí o que era o grande objetivo o que era o grande sonho então é isso que eu estou buscando cara antes de falar do time só que a gente puxou esse papo de Paris o Sagan né vai estar voltando para o mountain bike para tentar a vaga para Paris como é que você vê isso assim cara o Sagan que é um cara mundialmente uma figura a galera adora o cara e tal e ele largando o ciclismo de estrada para ir para o mountain bike o que você acha disso acho que tem um lado muito positivo assim né por ele ser ele é um cara muito carismático um cara muito legal eu a primeira vez que eu conheci ele foi em 2007 a gente eu conheci ele através do treinador dele o treinador dele começou a me ajudar em várias coisas e aí a gente se encontrou no México na época e ele é um cara já um excelente prospecto assim né para o ciclismo mundial e desempenhava muito bem no mountain bike tanto é que foi campeão mundial júnior ali acho que no ano seguinte em 2008 e eu acho que é que é legal assim pela acho que muito para a renovação dele sabe claramente ele já já dava sinais de saturação né da da vida profissional ali já não era algo que que ele conseguia extrair é da mesma forma e eu acho que é muito aquele processo assim de ele era um cara divertido mas ele se eu posso afirmar eu apostaria com força em dizer que o que mais divertia ele era vencer corrida quando o cara perde o prazer de buscar isso ou de de realizar isso por N fatores é muito necessário encontrar alguma renovação é não só para realizar mas para pelo menos tentar realizar talvez voltar para um para um esporte que é muito menos trabalho do que o ciclismo de estrada né o ciclismo de estrada quando eu falo que é mais trabalho é eu tive oportunidade né ao longo da carreira e de conhecer muitos atletas de Pro Tour e tudo mais a mentalidade dos caras é completamente diferente sabe é é um trabalho é muito mais um trabalho do que o esporte do cara é o ciclismo de estrada é um esporte bem mais duro muito mais é mais duro no sentido de organizacional corporativo é nem sempre o atleta tem a liberdade para fazer o que ele quer para competir do jeito que ele quer para buscar os resultados que ele sonha é um trabalho às vezes você tem uma função ali você vai competir de tal forma você vai obedecer tais ordens e é isso sabe passam-se os anos e às vezes é isso que você tem a oportunidade de viver é e ao contrário do mountain bike assim mountain bike você você é muito livre sabe para fazer o que quiser competir da forma que quiser óbvio que você sempre tem as suas obrigações profissionais e tudo mais mas é um é um esporte que te coloca em nível de igualdade de você consegue alguns pontos você já consegue largar numa copa do mundo e está disputando com um campeão mundial com um campeão olímpico você tem uma chance uma fast chance de disputar a vitória sabe acho que você consegue construir o teu caminho com uma facilidade que sim tem todas as grandes barreiras ali para serem transportes mas o caminho está ali sabe você consegue encostar nos grandes nomes do mountain bike mundial para você alinhar com os grandes ciclistas do pelotão mundial é um outro caminho é bem diferente até você ter a chance de disputar uma vitória não é simples sabe então eu vejo muito esse desejo de estar mais livre por trás dessa decisão dele e acabar trazendo bastante mídia para vocês ele é um cara midiático de certa forma também acaba trazendo mais gente ali para falar o mountain bike traz muita mídia também hoje quando a gente compara os números do mountain bike conseguir mistrada o alcance mídia acho que do mountain bike é bem grande só que traz uma mídia diferente acho que traz muito de quem acompanhava ele ali como celebridade também e acho que dá uma renovada também para o mountain bike sabe acho que é um cara muito mais às vezes no mountain bike tem uma coisa que os atletas não estão tão acostumados a serem mais agressivos sabe no sentido de das suas expostas opiniões e tudo mais e o Sagan sempre foi muito assim sabe tem que criticar alguém ele ia e criticava então acho que isso dá uma renovada dá uma apimentada importante no mountain bike também um pouco no parquinho ali né é bom é bom cara voltando agora no teu time tá falando do time foi primeiro assim eu queria antes falar do novo né quando você saiu do antigo patrocinador da Canon Dale primeiro cara achei pra mim que ele virou um estudo de caso assim do como sair bem de um relacionamento que foi bom durou e tal beleza obrigado agradeceu e fez tudo demorou um tempo até você postar e até comentei com os amigos sobre isso achei bem também bem legal porque é isso quando aparece o primeiro patrocinador o cara posta tudo e tal quando acabou o contrato parece a ex-namorada né não posta mais não fala mais não reconhece na rua e tal e aí foi foi bem legal e aí você pô sou tão novo já com o time essa ideia do time imagino também já era algo tava na tua cabeça antes e cara como é que as suas funções hoje né você é o team manager você também é atleta profissional como é que como é que a tua função e a ideia do time também pra galera do triatlo acho que não tá talvez já tão acostumada com o time como é que funciona o time tudo é no mountain bike é muito comum né assim o lugar que você deseja chegar é ser parte de algum factory team né e aí tem as grandes montadoras ali tem cinco seis grandes times no mountain bike mundial e em 2015 eu consegui ingressar na Kennedy Factory Racing muito comum um atleta ainda sem tanto destaque na época eu era top 15 do ranking mundial já tinha vencido ali uma prova ou outra com maior importância mas não era um atleta de nível do time factory e já não era tão jovem também né entrei ali com 26 pra 27 anos e e aí enfim a gente construiu um case que foi o case de maior sucesso dentro da da marca dentro do time conquistei a primeira vitória de copa do mundo pelo time fui campeão mundial pelo time e enfim acho que ajudei bastante o desenvolvimento da marca aqui no Brasil globalmente também e foi acho que foi um grande sucesso assim os últimos anos acho que isso é é uma coisa que eu sempre aprendi assim sabe quando você fala de um atleta um time com uma marca no fim das contas o relacionamento é muito menor do que o o que aparenta ser em qual sentido eu falo isso cara eu lidava com diretamente são duas pessoas ali no máximo sabe então o quão bem o avancinho estava com a canondale dependia muito do quão bem eu estava com esses dois três caras sabe e foi uma coisa que assim eu nos últimos anos eu não acreditava na forma como o time estava como estava sendo feita a gestão do time o que o time almejava como que era construir as coisas e assim eu já estava num nível que pô cara eu me dediquei por inteiro pra vocês sabe e tem coisas aqui que tem que mudar e tal e eu sempre sempre tive muito esse desejo de pô realizou aqui cara deu o tick the box qual é o próximo passo sabe vamos evoluir e isso começou a ter a gerar uma situação de muito desconforto pra mim assim pessoalmente e aí consequentemente profissionalmente também sabe chegou o ponto que eu pedi pelo amor de Deus cara deixa eu sair e eu quero sair com liberdade isso pra mim foi o mais importante porque os caras queriam amarrar a possibilidade e tal eu falei cara estou na melhor situação que eu poderia chegar como atleta no melhor momento da carreira até então eu fui assediado por várias marcas meu valor de mercado aumentou pra caramba cheguei a ser número um do mundo então assim eu tinha ainda algum mérito algum respeito ali no ambiente eu queria eu queria muito ter liberdade sabe de pô me mandem embora pra porque assim não tá legal aqui eu quero sair enquanto a gente é amigo enquanto a nossa história é foi fantástico isso aí ninguém vai apagar e foi um case de muito sucesso eu queria ter a liberdade pra parar e durante 45 dias cara eu parei e refleti sobre tudo assim no meu futuro sabe o pessoal da Calói sabia da minha saída e tudo mais e inicialmente assim era uma coisa que eu nem nem almejava muito que eu pensava cara eu preciso de uma coisa completamente nova completamente diferente e talvez o Calói tem uma ligação por estar dentro do mesmo grupo e tal não sei o que e eu sempre tive relacionamento com os caras aqui no Brasil também competia a nível trabalhava a nível global mas esse meu relacionamento no Brasil sempre permaneceu muito aberto então a gente se falava muito fazia muitos projetos locais e tudo mais e aí deixei bem aqui de lado assim e comecei a ver as possibilidades acho que teve uma principalmente assim que brilhou muito os meus olhos eu putz acho que esse é o caminho e tal e aí foram passando ali alguns alguns dias e aí eu voltei a ter algumas conversas mais profundas assim com a Calói e começou a ver cara isso aqui tá ficando legal demais sabe é uma possibilidade de fazer um negócio fantástico assim e e aí acabei indo por esse caminho né acho que uma das coisas que pesou muito né respondendo a tua segunda pergunta sobre qual é o meu papel no time qual é o meu trabalho é poder trabalhar com meu pai pesou muito assim de poder trabalhar com ele por inteiro sabe então meu pai é meu braço direito e vice-versa e eu sou o braço direito dele ele é o é o team manager ele ele gerencia o time é o meu papel é mais como um líder de gestão então eu tomo a frente muito com os patrocinadores na hora de construir o time na hora de formatar toda a operação calendário definir staffs e coisas do tipo é isso é quando eu tomo a frente e aí toda a parte hoje de de operação de campo né é eu passo pra ele ele que toca e eu me torno me torno atleta né isso é um processo assim eu tô tirando a mão de cada vez mais coisa na hora de de operar na hora de ir pras competições é e eu fico muito mais no trabalho é dos bastidores assim do do time né em conseguir recursos em desenvolver projetos é em fazer todo o planejamento pra temporada pra temporada seguinte é fico mais concentrado nessa nessa parte aí a gente tem é uma pessoa na Calói que fica muito dedicada ao time também já que a Calói é o patrocinador principal então é é uma pessoa interna que fica muito ligada à gestão do time e aí internamente a gente tem também é um ocear de de assuntos gerais no fim das contas são sou eu e mais três atletas né o Langalins que é Sabrina Oliveira o Kainan Oliveira mas o nosso grupo falando de de Brasil e Europa a gente tem três staffs na Europa né uma base na na Itália é são 18 pessoas né no total então gerenciar tudo isso é uma uma empresinha cara dá um trabalhinho imagino cara é isso que eu te falei até lá antes da tua parte do do legado né porque você tá treinando os caras mas já tá gerenciando o negócio tá gerando novos atletas também pro esporte então tem isso né a continuidade do esporte tá passando por você também é formar formar atletas é mudar sabe todo mundo fala pô tem que desenvolver atleta tem que investir em atleta tem que desenvolver atleta esse é o caminho pra desenvolver o esporte só pô quando eu tava na Europa assim cada vez mais eu ia vendo que por trás dos grandes caras sempre tinham assim pessoas com muita experiência com muito conhecimento com muita capacidade então assim não é só ter um atleta bom é precisa ter um team manager muito bom precisa ter um mecânico muito bom precisa ter um fisioterapeuta muito bom precisa ter o sonheiro muito bom então tudo isso é você investe nessas pessoas também você precisa preparar essas pessoas também e aí eu comecei a ver cara pô tão importante ou às vezes em alguns casos até mais importante do que se concentrar no atleta é se concentrar em quem tá à volta do atleta eu comecei a perceber se o time é bom se o ambiente é bom se o ambiente eu gosto de enxergar da seguinte forma se o ambiente é fértil qualquer coisa vai crescer ali então assim você pega um atleta que tem potencial ele vai estar nesse ambiente fértil ele vai desenvolver potencial desenvolver potencial é o difícil então quando você coloca um cara que tem a capacidade tem o potencial de ser desenvolvido e tal quando você coloca ele num ambiente que impulsiona ele a chance dele crescer é muito grande então eu sempre me concentro bastante informar um ambiente produtivo informar um ambiente saudável pra performance e esse lance de patrocínio marcas você mesmo tem um posicionamento em rede social isso foi aquela questão que você falou da Itália de aprender também como funciona cada coisa você já foi entendendo o business do ciclismo ou do atleta profissional como funcionava é de você que parte muito essas coisas do patrocínio tanto da equipe pessoal como é que é isso? acho que assim a minha forma de ser profissional ela não segue tanto a regra do que funciona sabe meu jeito de me comunicar e tudo mais eu acho que eu desenvolvi o meu jeito e eu sou bem autêntico assim então eu troco muito pouco de marcas então quem trabalha comigo sempre trabalha há muito tempo eu sempre me preocupo bastante em desenvolver as coisas sabe em ter um relacionamento que não é não é somente comercial sabe somente propaganda eu sempre tento construir uma importância para o meu parceiro e vice-versa né desenvolver um relacionamento ao ponto de que pô o cara vai mudar a estratégia dele ali mas vamos romper com a Vancine não deixa isso por último porque nós somos importantes um para o outro então isso é o meu jeito de trabalhar assim eu sou muito calmo eu sou muito paciente melhor dizendo com os meus parceiros sabe no sentido de não é porque não está bom em um ano ou em dois anos que eu vou aceitar uma proposta que está me pagando me propor no dobro ou triplo ou quíntuplo então sei lá acho que hoje direto assim já aconteceram situações de um segmento que eu tenho uma parceria ali consolidada e alguém chegar e perguntar pô quanto que é para você usar outra marca e eu não sou esse tipo de cara sabe eu acho que isso constrói um nível de fidelidade para os teus parceiros que que vale muito a pena ter sabe de pô no fim das contas todos os mercados são menores do que a gente acha que é e aí esse mesmo cara que às vezes te fez essa oferta de pô não te pago cinco vezes mais você falou não não tem nem interesse de conversar às vezes esse cara vai lá para outra marca depois e ele fala pô continua com esse cara porque ele ele é leal a vocês e tá preocupado com vocês e eu sempre fui fui foi muito assim é sigo sendo assim e eu acho que isso ajuda bastante na percepção do do próprio consumidor final sabe no aspecto de quando eu uso alguma coisa eu tenho que acreditar naquilo e aos poucos isso começa a ficar é é fica real para as pessoas porque assim quando uma marca me procura e tal a primeira coisa que eu quero é testar o produto é testar o equipamento é antes de qualquer coisa então eu sempre vou testar e eu vou falar pô eu posso representar isso aqui eu posso falar positivamente isso aqui eu acredito nisso se não eu não vou assinar uma coisa só por grana sabe só por por dinheiro tem que ser tem que ser alguma coisa que vai gerar algum algum bem real para as pessoas vai fazer algum bem para o esporte sabe vai fazer algum algum bem maior do que o bem da minha conta bancária eu acho que isso é volta àquele assunto lá que a gente falou né mais uma vez é se você se preocupa em fazer o bolo crescer a tua fatia vai crescer também né então é o é sempre o a preocupação que eu coloco em primeiro lugar e um desses parceiros até falando eu lembrei aqui tô vendo aí no teu ombro esquerdo a Land Rover você teve uma história com teu pai agora né com teu pai que saiu dirigindo e tudo é ficou bem legal essa história né cara é pô pra gente assim teve um teve um valor imenso assim até porque quando eu fechei com a Land Rover quando a gente assinou o contrato eu tinha uma proposta de uma outra montadora e a proposta era muito melhor cara financeiramente é pô era assim era era uma proposta simples e a outra era boa e aí a gente pensou muito pô cara pô mas Land Rover era o carro que a gente falava que ia pras provas né que a gente um dia ainda ia de Land Rover pras corridas e tudo mais e pô a gente passava por vários perrengues passando por tanto aperto assim eu fiquei pensando muito nisso assim ó cara pô será que nessa situação que eu tô agora pô sou campeão mundial é não tô passando fome eu pô vou realizar sonho ou vou sabe ser ganancioso ou vou querer ganhar um pouquinho mais um pouquinho mais não é que não fazia diferença fazia diferença só que eu acho que vai muito do do que te alimenta sabe pra mim ter a realização pessoal ver sei lá a meu pai minha família feliz de poder olhar pra trás e falar pô viu a gente hoje trabalha com a marca que a gente sonhou um dia ter na nossa vida e aí uma coisa assim que eu fiquei muito né com o pé atrás foi porque a marca era a marca e tal incrível e tudo mais só que o modelo que a gente sempre sonhava em ter né era o defender antigo né na época do defender e aí o defender era um carro que não era mais fabricado né e aí a gente pô mas não tem defender e tal a gente já pensou assim ah brincou né vai que volta a ter vamos vamos de Land Rover e aí a gente começou a parceria e tem sido bem legal trabalhar com eles e aí quando o defender novo foi lançado né e o olhinho já brilhou pô cara era isso uma hora uma hora vai chegar vai chegar nessa hora e aí esse ano agora no começo do ano a gente foi retirar na fábrica um e aí pô foi com meu pai poucas vezes eu vi ele ansioso assim pra alguma coisa sabe acho que pelo menos eu não me lembro sabe a gente foi um dia que caiu uma barreira na Dutra e aí a Dutra ficou fechada e tal ele ficou assim pô olha aí no Google se tem algum caminho e tal não sei o que vai aí o trânsito abrido saiu cortando e tal acabou até acelera e aí quando chegou lá foi fazer a entrega e a gente tirou foto ali e tal as coisas e aí foi legal porque eu quis que ele saísse dirigindo sabe acho que pra mim era um acho que um momento de pai pra filho sabe ali eu tinha que me colocar na posição de filho e dar essa honra aí pro meu pai e foi super legal e o carro é animal demais pô que legal cara e é o que você falou tem uma história a marca que você um dia pensou em comprar hoje te patrocina né cara isso é muito massa também aí entra acho que em vários vários momentos assim da minha vida né colaram assim realizações profissionais e tal mas que a realização pessoal é muito maior sabe é muito é muito mais abrangente assim do que pô você ter um bom emprego ter um bom contrato trabalhar com uma marca legal é o tipo de coisa que pô sabe assim Red Bull pra mim era o sonho sabe de pô eu quero ser atleta Red Bull porque os atletas legais quem faz diferença com o esporte é Red Bull e pô já tô lá uma década né então isso sei lá é o tipo de de parceria assim de história que vai além do profissional e você no agora né que eu te falei antes a gente conversava porque também eu tô lá do empreendedor né talvez acho que no teu time de fábrica tem um pouco disso discussões com marcas e tal mas hoje você também é sócio da VOR é já é um pensamento também deixa eu diversificar um pouco aqui botar tá ligado com outras coisas é tem mais vindo aí como é que é essa história não tem antes mesmo da VOR né eu eu entrei pro quadro de sócios da CIMESH o marketplace do ciclista né no Brasil e aí posteriormente com a VOR também eu acho que isso é muito assim uma não é nenhuma novidade né acho que no mundo esportivo você acaba tendo uma experiência das duas pontas né da experiência do consumidor a visão de consumidor e a visão de quem tá produzindo quem tá oferecendo algum produto ou serviço e são possibilidades de você fazer coisas legais e pensar lá na frente sabe acho que são são projetos assim que que eu faço parte pensando é não digo nem que é pensando sabe mas sabendo que tem uma coisa lá pra frente que talvez eu possa me envolver mais daqui a alguns anos é e aí você você começa e isso é um trabalho muito mais fácil do que ser atleta patrocinado cara ser sócio e ser membro de conselho e tal isso é é super simples sabe pô me preparo ali um pouco pra uma reunião e tal penso estudo trago algum algum case alguma referência converso com uma pessoa ou com outra é isso como atleta é impressionante quantas portas você consegue abrir sabe porque o atleta ele sempre ele tem tudo pra desenvolver um prisma diferente de percepção das coisas e você acaba percebendo coisas de uma forma diferente e você acaba conseguindo dialogar com pessoas que tem um sucesso enorme em outras áreas sabe na área empresarial corporativa ou o que for e acho que esse tipo de diálogo como atleta você começa a ter acesso isso te enriquece demais sabe quando você aprende a usar isso a transferir isso pra outros cenários pra negócios diferentes você começa a ter muito valor sabe pra pra quem tem algum envolvimento com você e e eu gosto de ser envolvido com as coisas sabe eu gosto de produzir eu gosto de trabalhar sou o cara bem trabalhador assim sabe inquieto né é eu me sinto muito muito bem quando eu tô produzindo sabe quando pô é ter uma reunião falar de algum projeto criar alguma coisa isso pra mim é me traz uma motivação enorme sabe eu prefiro muito mais às vezes sentar e ter uma reunião de dois horas do que ficar deitado em casa e ver um filme sabe sei lá o que que é melhor pra recuperação do atleta não sei o que que é melhor pra recuperação o que é melhor pra motivação eu minha motivação pessoal eu sei então acho que é tentar sempre usar isso de uma forma positiva pra mim também como como atleta profissional mandar um abraço aqui pro Gabriel e pro Papa lá da CIMESH eu eu citei a avó porque eu só ia a matéria agora né e eu esqueci dos meninos mas o Passeiraço também já já muito resenha ali duas figuras o Gabriel eu tô pra chamar aqui depois eu vou falar pra ele até o Avancino já veio você não veio ainda vamos botar cobrar os caras esse é um esse é um bom argumento Alô você aqui na reta final cara que que qual a melhor lição que você acha que o esporte te deu eu acho que assim o esporte ele ele ensina muita coisa uma das maiores lições que eu aprendi foi me manter aberto ao novo né me manter aberto a novas lições e acho que assim é um é quase que um paradoxo que você tem que passar de você perseguir tanto alguma coisa obter sucesso é e se convencer de que ainda dá pra mudar ainda dá pra melhorar é acho que isso trabalha muito no seu ego sabe você desconstruir conceitos que já te levaram a algum lugar de destaque acho que isso pro atleta de alto rendimento é é muito difícil de encontrar essa essa renovação e o esporte ele ensina cara ele continua te ensinando do jeito prazeroso ou ele vai te ensinar do jeito difícil também então não adianta fazer cara feia e não querer absorver novas lições sabe porque senão você vai ficando pra trás e você tem argumentos pra justificar sabe você sempre vai ter argumentos e hoje uma coisa que tô pra fazer 34 anos agora e tal e aí voltei pro né construir um projeto próprio e tudo mais e aí muita gente quer quer me justificar cara o que eu mais escuto assim mais escutei nesse último ano passado esse ano é cara você não precisa provar mais nada pra ninguém e eu escuto isso cara com uma constância e aí eu me pergunto quanto que eu tive que provar alguma coisa pra alguém quem é que tem que provar alguma coisa pra alguém não é esse o ponto sabe mas continuar provando pros outros e principalmente pra si mesmo de que é possível mais que é possível melhor acho que é uma bela uma forma de encarar a vida sabe seja lá não tô falando só como atleta e aí toda vez que eu escuto isso eu pô não deixe isso entrar no teu coração não se ninguém quer que você prove mais nada problema das pessoas e isso e tudo bem mas pô continua provando pra você mesmo que vale a pena buscar o próximo desafio vale a pena buscar a próxima conquista porque acho que isso é uma bela forma de afrontar a vida sabe de encarar seus dias enquanto a gente estiver por aqui eu acho que eu tenho refletido bastante sobre isso sabe é uma é uma coisa que eu tento manter viva dentro de mim assim continuo aberto a lições e qual que é o teu sonho hoje cara cara acho que dentro das pistas principalmente é vencer um grande evento vencer uma uma copa do mundo ou um título mundial acho que fazer isso com a bike que eu ajudei a construir com o meu time com o meu staff ali acho que isso seria incrível então isso é uma coisa que me motiva muito assim que desperta um desejo enorme de buscar isso de concretizar isso e eu acho que eu sempre vou continuar buscando uma coisa e não vou me permitir me satisfazer que é eu preciso contribuir com o esporte então eu acho que isso não é uma coisa que eu coloco uma linha e penso quando eu chegar nesse nível aqui vai estar bom eu vou ter cumprido a minha missão acho que isso é é um jeito que eu quero encarar as coisas sabe é um jeito uma forma que eu quero usar a minha carreira eu quero que a minha carreira o meu envolvimento com com o mountain bike com o ciclismo com a bicicleta seja produtivo seja positivo pra pra esse pra essa cultura da bicicleta no Brasil e o que eu puder contribuir no mundo é então acho que essa esse é o meu sonho sabe não diria nem que é um sonho é uma mentalidade é uma forma de querer ser é continuo alimentando isso dentro de mim é essa última pergunta aqui é focada no público do triatlon você correu outro dia na linha vermelha atrás do patrocinador já anda de bike não vem pro triatlon algum dia não não vamos brincar disso não cara pô adoraria adoraria tem um problema grave gravíssimo na água é eu eu corro razoavelmente bem é corro corro legal diria é acho que assim nunca treinei tão a fundo mas os treinos de corrida mal ou bem fazem parte da minha da minha rotina eu gosto muito de de correr um pouco faço corridas curtas e todas as vezes que eu tentei me dedicar ali um pouquinho mais assim dá pra ver que que eu consigo desenvolver legal então acho que não seria talvez uma dor tão profunda pedalar acho que dá pra dizer que mais ou menos mais nadar acho que chegar até a bike seria o primeiro grande desafio sobreviver à natação mas quem sabe eu nunca não descarto não porque é um esporte que eu gostaria de de ter a experiência acho que me dedicar pra pra me tornar um atleta de alto rendimento ou um atleta de elite acho que seria muito difícil mas eu gostaria de ter ter alguma experiência assim quem sabe no futuro com certeza vou ter que me dedicar um bom tempo aí pra pelo menos conseguir sair da água sobreviver ali meu velho obrigado pelo teu tempo pelo papo muito legal poder falar que tive conhecia mais de só conheço não conhecemos virtualmente mas muito legal topou lá atrás quando eu fiz a brincadeira vamos gravar aqui com o mundo tri e tal e sempre foi muito solícito ali e pô valeu portas abertas cara sempre também que quiser aqui quando pensar no triatlo avisa aqui que a gente já solta o breaking news aqui ou a gente faz a série e você começar a nadar vou te chamar primeiro pra uma consultoria quem que vai me ajudar a gente faz a série obrigado pelo convite super super legal o papo e bacana falar com a galera do triatlo eu sempre tive amigos triatletas né desde os meus primeiros parceiros de treino foram triatletas assim treinei muito quando era mais novo com o Raul Furtado com o Dudu Gonzalez com a galera local aqui do triatlo então sempre tive essa conexão com o esporte assim sempre gostei de acompanhar sigo o mundo tri há muitos muitos anos então foi legal falar falar contigo e um grande abraço aí pra todo mundo até como curiosidade cara um dos acho que foi 2020 o post que a gente teve mais alcance foi quando a gente divulgou a etapa da Copa do Mundo e era a tua foto a gente divulgou foi o post com mais alcance do ano cara aqui tipo de falando de montar bike legal acho que a gente acho que a gente tem essa tem essa força de conversar muito por ser esporte de endurance por ter a conexão da bike e por entender muitos dos aspectos de tempo de construção de performance como é difícil alguns desafios ali é muito às vezes pode até parecer um pouco distante mas a gente está bem pertinho ali eu estava eu ouvi rapidinho hoje o vídeo da ESPN eu estou entrevistando na ESPN e uma das coisas que você fala que montar bike é estilo de vida e o triatlon não tem muito disso o triatleta a gente até brinca você não precisa perguntar ele vai te falar que ele é triatleta ele vive isso é a vida dele então assim é um pouco parecido é exatamente acho que é o é uma coisa que envolve demais as pessoas você começa a pensar naquilo ali muito além da prática muito além do momento que você está nadando pedalando correndo você está pensando no esporte você está fazendo alguma coisa relacionada ao esporte e acho que a bike ela é talvez por ter muitas variações muitas possibilidades diferentes o tipo de como você pode entregar a performance muda muito também eu acho que a bike ela é um instrumento que estimula muito isso nas pessoas a se manterem ligadas com aquele esporte ali mesmo quando elas não estão realizando o esporte em si valeu obrigado cara volte sempre abraço valeu galera até a próxima MT Cash abraço Tchau Tchau Tchau